Na próxima nona legislatura, a presidência solicita os deputados que façam o registro biométrico. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. A presidência submeterá às candidaturas a votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9 do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros. Os deputados deverão selecionar o candidato com a opção branco, se assim o desejarem. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Registro candidatura. Para presidente, o deputado Zé Guilherme. Para vice-presidente, o deputado professor Wendel. Em votação. Para o cargo de presidente. Deputado Zé Guilherme, obteve três votos. Em votação, deputado professor Wendel. Voto sim. Deputado professor Cleiton. Deputado Zé Guilherme, obteve sim. Sim. Deputado Zé Guilherme. Em votação, para o cargo de vice-presidente. Deputado professor Wendel. Voto sim. Voto sim, deputado professor Wendel. Deputado professor Cleiton. Voto sim. A posse dele, não é? Pode prosseguir. A posse dele. Do vice. Declaro empossado como vice-presidente o deputado professor Wendel, a quem passa a direção dos trabalhos. Muito obrigado. Agradeço a eleição como vice-presidente. E declaro empossado como presidente o deputado Zé Guilherme, a quem devolvo a direção dos trabalhos. Muito obrigado, deputado professor Wendel. Designação de relator. A presidência designa como relator da matéria o deputado professor Cleiton. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece e apresenta os parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A presidência designação dos trabalhos.